O Brasil será uma civilização apreciada no mundo inteiro. O Brasil, nesse alvorecer do século XXI, dá indicações vis-à-vis dos graves tormentos do mundo de por que eu tenho essa convicção. O Brasil vai dar certo. Primeiro, nós somos uma sociedade multiétnica, cultivamos um sincretismo religioso e a tolerância nessa civilização mestiça para falar em elementos humanos. E para falar em elementos físicos, o mundo sinaliza graves problemas no abastecimento de alimentos, energia renovável, água, minerais sensíveis. E o Brasil é um de três melhores do mundo em todos esses fatores. De maneira que, tanto do ponto de vista do elemento humano, naquilo que importa, quanto do ponto de vista do elemento físico, vai dar certo à civilização brasileira. Entretanto, eu me bato para que esse vai dar certo não seja uma consequência fatalista do espontaneísmo dos nossos empreendedores de lado a lado ou da incompetência média com que nós, políticos, tangemos essa grande nação. E, na minha mente, o Brasil precisa eliminar um olhar fragmentário que caracteriza essa construção democrática para que nós possamos convergir a inteligência nacional ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim, e que abra mão de preconceitos e interdições ideológicas para impor uma racionalidade que o mundo que tem êxito já conseguiu fazer. Estudar fora ou trazendo os brasileiros que qualificaram-se fora para este empreendedorismo. E aí, uma transformação nas cidades, porque não é possível imaginar viver com um país como nós desejamos, com os padrões de violência, de insalubridade, etc, etc, etc. Lamento, mas eu tenho certeza que o Brasil vai dar certo, positivamente. Acho que uma agenda como essa, que evidentemente será melhorada pelos outros que vão discutir esse assunto, nos garantirão a percepção de uma coisa. Nenhuma interdição física há. É um problema realmente de qualificação do debate político. E aí, as liberdades públicas têm um papel essencial e estamos numa democracia. Aproveitemos lá. Muito obrigado. Aproveitemos lá.